Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha primeira experiência com o ESP32. Primeira vez que eu mexo com essa plaquinha e vim aqui contar pra vocês algumas percepções que eu tive, algumas diferenças que eu notei entre ela e o Arduino, e um pouquinho de algumas reflexões sobre será que eu vou trocar o Arduino pelo ESP32 agora? Então acompanhem aí esse meu primeiro contato com o ESP32. Então vamos começar mostrando a plaquinha, né? Esse daqui é o ESP32 e logo de cara vocês já vão conseguir perceber o quanto essa plaquinha é bonita, né? Meu Deus, o bichinho é muito bonito, muito estiloso. Achei a plaquinha uma graça mesmo. E vamos comparar ela com o meu companheiro de guerra, o meu querido Arduino. Arduino, então logo de cara a gente já consegue ver aí que o ESP32 é uma plaquinha bem menor do que o Arduino Uno. É claro que existem outros arduínos bem menores, mas eu vou comparar as duas plataformas que eu utilizo, as duas plataformas que eu tenho aqui. Então em comparação com o meu companheiro de guerra, o meu novato aqui no laboratório, o ESP32 é uma plaquinha bem menor. E o ESP32 tem uma característica muito interessante que o Arduino não possui, que é a conexão com o Wi-Fi já diretamente na placa. Não que não dê para fazer isso com o Arduino, dá para fazer, mas a gente precisaria aí de um módulo externo de Wi-Fi, de conexão com o Wi-Fi, para conseguir fazer essa comunicação da mesma forma que, gente, já está integrado aqui nessa placa. Não precisa colocar coisas para fora, né? É só começar a chamar ali as funções e a biblioteca para a utilização do Wi-Fi e utilizar isso livremente. Enquanto no Arduino, além do código, a gente teria também que fazer as ligações elétricas com o módulozinho de Wi-Fi. Isso é uma grande vantagem que o ESP tem em comparação com o Arduino, porque isso é exatamente o que eu estava precisando nesse momento. Não sei se todos estão ligados e se todos estão acompanhando, mas eu estou fazendo live todos os dias às 8 horas da noite. E nas lives eu estou construindo alguns chatbots, onde vocês podem interagir com o chat, colocar alguns comandos no chat que interagem com itens do mundo físico aqui, né? Alguns componentes eletrônicos que eu disponho no meu cenário. O problema é que eu estava fazendo isso antes com o Arduino e eu estava tendo algumas dificuldades, porque como eu não tenho o módulo de comunicação Wi-Fi, necessariamente eu precisava deixar o meu Arduino plugado no meu PC, para o meu PC fazer essa comunicação. E o problema disso é que eu preciso aí ter um fio, uma coisa física que fica conectando o meu Arduino no meu PC. E isso atrapalha muito, porque como eu não tenho também um fio muito longo, eu tinha que deixar os meus itens de chatbot meio que na minha frente. O que atrapalha muito enquanto eu estou trabalhando e fazendo alguma outra atividade na live que não seja programar ou brincar com os chatbots. Como vocês sabem que as estruturas que eu gosto de construir são um emaranhado de lixo, grudado com cola quente, o negócio é meio extravagante mesmo. Então começou a ficar muito difícil fazer a streaming enquanto os meus chatbots estavam ativos. Para melhorar isso, eu precisaria deixar os meus chatbots realmente no meu cenário, no fundo, atrás de mim. E ter uma comunicação Wi-Fi seria muito melhor, na verdade, do que ter coisas físicas conectando a minha plaquinha no meu PC. Foi então que a AD Robótica me enviou o ESP32. Então eu quero deixar o meu profundo agradecimento à AD Robótica, que vai agregar muito nas nossas lives. Então fiquem ligados, porque vão ter projetinhos que a gente vai construir nas lives que vão gerar vídeos aqui para o YouTube. Eu vou deixar o site da AD Robótica para vocês verificarem aqui na descrição desse vídeo, junto com o cupom de desconto, caso tu queira comprar esse ESP aqui. Eles fizeram um cupom que se tu quiser adquirir um ESP como o meu, tu vai ter aí um descontinho bem bacanudo. Até o pessoal da live já andou me dando um feedback de que os preços lá na AD Robótica estão bem amigáveis, né? Então dá uma olhadinha lá no site deles e já aproveita. Se tu tinha aí vontade de adquirir um ESP, aproveita o cupom de desconto e também já compra aí os componentes eletrônicos para tirar os teus projetos do papel. Agora, o tamanho do ESP realmente é bem menor. Mas uma coisa que eu notei, que eu achei na real bem esquisita, é que ele não tem um tamanho muito bacanudo para utilizar na protoboard. Vou dar um zoomzinho aqui para vocês verem. O que acontece é que ele até prega aqui na protoboard, né? Eu consigo utilizar ele aqui. Mas o espaço de trilhas que ele deixa para eu utilizar é muito pequeno. Eu fico só com um buraquinho de cada um, furinho de cada uma das trilhas e isso só de um dos lados. O que eu achei bem esquisito, porque eu não consigo utilizar com facilidade, por exemplo, esse tipo de protoboard menorzinho aqui. Que são as protoboardes que eu mais utilizo e que eu dou preferência para utilizar nos projetos porque ela é pequenininha, as coisas ficam mais organizadas aqui. E daí uma técnica que o pessoal lá das lives me ensinou é conectar o meu ESP aqui. Que é conectar o ESP assim, só com uma das partes. Eu acabo perdendo essas trilhas aqui, mas de qualquer forma eu ia estar perdendo elas. Só que eu ganho aqui um espaço grande para trabalhar com a minha protoboard. O pessoal até compartilhou comigo que o ESP parece que tem uma plaquinha que tu pode comprar, que tu conecta ele e ele expande essas portas. Funciona como se fosse uma protoboard para ele, já no tamanho dele. Mas acho que com protoboardes normais assim também dá para a gente trabalhar. E por enquanto eu vou trabalhar assim. Já que nesse início os meus projetos ainda são bem pequenos. Então a quantidade de entradas e saídas que ele disponibiliza só em um dos lados está suficiente por enquanto. Mas quando não ficar eu venho aqui falar para vocês. Questão de processamento. Vamos ver. Tudo que eu consigo fazer com o Arduino, eu consigo fazer com o ESP. Trazendo aqui para a minha experiência pessoal, eu acho que vou falar muito nesse vídeo da minha experiência pessoal, como os projetos que eu faço utilizando essas duas ferramentas não são projetos que precisam de um mega processamento. Então tudo que eu faço no Arduino eu estou conseguindo fazer com o ESP. Não está tendo diferença nenhuma quanto a isso. De verdade eu nem fui procurar muito sobre essas questões de o quanto um é capaz de fazer que o outro não é capaz de fazer. Porque de verdade no final não está fazendo diferença nenhuma para mim. Então se um deles é mais potente ou não, o que eu quero é fazer os projetos que eu já estava acostumada a fazer. Então os dois estão dando conta do recado nesse sentido. Então por enquanto o tamanho e comunicação Wi-Fi acho que são as maiores vantagens aí de utilizar o ESP do que utilizar o Arduino. Vamos partir um pouco mais a fundo sobre o projeto que eu estou desenvolvendo. Meu primeiro projetinho com o ESP32. Por padrão, quando a gente começa a utilizar uma nova ferramenta, o ideal é que a gente faça uma coisinha, uma aplicação muito básica, muito simples, só para ir experimentando como que é brincar com essa nova ferramenta. E no meu caso fiz aquele projetinho padrão, acender e apagar um LED. Que é quase o Hello World aí do mundo dos microcontroladores, né? Como eu sei que vocês adoram esse negócio de puxicar o código alheio, dar uma olhadinha no código. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou. Mas já adianto que eu não vou me aprofundar muito na programação. O intuito desse vídeo não é ensinar vocês a fazerem essa aplicação. Porque é uma aplicação relativamente simples, tem bastante informação na internet. Então eu só vou dar aí uma passada nas estruturas que eu construí para fazer com que essa aplicação funcionasse, ok? Vamos dar uma passada bem rápida no código para também não ficar chato, né? Porque na verdade, na verdade mesmo, ficar lendo código em vídeo é uma parada meio chata. Então depois vocês podem dar uma pesquisadinha na internet, meu código não tem nada de tão especial. Só para mostrar para vocês que a programação com o ESP aqui tem algumas estruturas básicas. Então a gente tem que começar aqui com as nossas bibliotecas. Bibliotecas de comunicação com Wi-Fi, de comunicação com Web Service e esse tipo de coisa. Antes de começar a utilizar o ESP aqui na interface do Arduino Tip, que baixar alguns plugins para fazer com que eu pudesse utilizar essa interface para ele também. A gente vai começar pela conexão com o Wi-Fi. Vocês já podem perceber aqui que, como por padrão, como muita gente faz, a minha internet é o nome do gato. Então, seu Manuel é dono da internet por aqui, não é mesmo? A primeira função é com relação se eu conseguir ou não conectar o meu ESP pelo meu endereço IP. E a outra função é quando eu não encontro o meu ESP, então, para dar uma mensagem ali dizendo que, ó galera, tá, deu ruim aqui, hein? No setup eu comecei fazendo aquela configuração normal do meu LED, dizendo que ele é um output, já aproveitando para deixar ele desligado no início. E eu também criei uma outra variável aqui chamada LEDChat, porque eu comecei fazendo os testes com o LED da placa mesmo, depois eu decidi que ia fazer um LED pro, para representar o chat na Twitch. Mandei o serial begin, porque eu vou precisar da minha comunicação com o serial. E toda essa parte aqui, ela é relacionada à conexão com o Wi-Fi. Fazer a conexão Wi-Fi, ficar tudo certinho, dizer que foi conectado, se não foi conectado, e dar as mensagens corretas ali. E aí a gente começa na parte interessante, que é onde a gente vai começar a manipular, então, as saídas, entradas e saídas do meu ESP com um endereço IP na minha rede local, que é quando eu faço o meu server on. Essa funçãozinha aqui vai verificar se eu entrei em um endereço na minha rede local e atribui ações para quando eu tiver acessado esse endereço. Então aqui, por exemplo, eu consigo construir um server on para um barra on, porque, no caso disso aqui, fui eu que escolhi. Quando eu dou um on, então eu ligo o meu LED, então aqui dentro dessa funçãozinha, é quase como se eu tivesse construído um desvio condicional mesmo. Se o meu endereço IP barra on estiver acessado, então eu vou fazer um digital write high no meu LED e também vou mandar uma mensagem para aparecer ali no site, para aparecer ali na página, como LED on, para eu ter um feedback visual também. Barra off, endereço IP barra off. O que vai acontecer é que eu vou dar um LED low. Então eu vou desligar o LED. Vocês estão vendo que agora, nessa parte aqui, dessa parte aqui para baixo, o que eu estou fazendo é a programação com o Arduino mesmo. Eu estou manipulando ali as entradas e saídas, falando quando que essa, no caso saída, está em high ou low. Então dando uma olhadinha aqui no serial monitor, como que fica quando eu tenho o meu ESP conectado aqui no PC, para que eu possa ver essas informações no serial monitor. O que acontece aqui? Aparece então certinho que eu conectei na minha rede de internet e esse daqui é o endereço IP que eu vou utilizar. Então se eu der aqui um CTRL C, se eu colar esse endereço IP aqui em uma aba de internet, o que vai acontecer é que eu vou receber essa mensagem hello from ESP, que é exatamente o que a gente colocou lá como uma conexão padrão. Agora eu posso utilizar aqui esse mesmo endereço barra on, que eu vou ter uma outra mensagem, LED on, e olha só o que aconteceu com o meu LED, está aceso. A mesma mensagem para o barra, barra off. O que vai acontecer? É que o meu LED vai desligar e a mensagem LED low vai aparecer ali. Algumas informações sobre esse código. Até o momento eu só explorei a conexão com a minha rede local, então se alguém pegar esse mesmo IP aqui e conectar no seu computador, não vai funcionar, não vai fazer diferença nenhuma, porque eu estou dentro da minha rede local fazendo isso, mas existe a possibilidade de a gente conseguir se comunicar com a rede fora da nossa rede local. Então qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, se acessasse determinado endereço, iria ligar o meu LED. Ainda não explorei essas questões, mas quem sabe aí para uma próxima eu comece a explorar como que a gente vai fazer essa comunicação com a internet do mundo. Beleza, matando essa questão de acender e apagar um LED com a minha internet, um ponto muito positivo para o S é que eu consigo programar ele na mesma interface, com a mesma linguagem que antes eu programava o Arduino. Para mim isso foi excelente, porque como eu já tenho aí um contato maior com o Arduino, então para mim não mudou muita coisa nesse sentido. Também não vou mostrar todas as questões do código de interação e questões da API da Twitch, mas eu quero mostrar para vocês um pouquinho no código como que fica essa interação entre os dois códigos, entre o que a gente fez lá no ESP e entre o que a gente está fazendo agora em comunicação com o chat da Twitch. O código em Node eu tenho que dar aqui primeiro o créditos para o Dornelis, ele que construiu esse código aqui, ele pegou um código horrendo que eu tinha feito com o antigo chatbot, fez aí um negócio bonitinho, todo comentadinho e passou para mim. E daí agora eu estou trabalhando em cima desse código dele, fazendo as modificações para a interação com o ESP. Vamos dar créditos aí para o nosso querido Dornelis e aproveitar para agradecer o Dornelis, o Cadu e o Turing, que já tem aí uma experiência muito maior com o Node, com o ESP e eles já fazem live na Twitch já há mais tempo do que eu. Recomendo para vocês que quiserem acompanhar o mundo de ciência e tecnologia na Twitch, sigam essas pessoinhas maravilhosas que estão me ajudando muito agora nesse mundo da Twitch, nesse mundo do chatbot. Eu vou pular essa parte inicial do código, que ela tem muito mais a ver com a conexão com a API da Twitch. E o que eu quero chamar a atenção para vocês é essa parte de código aqui, que é onde a gente faz a comunicação daquele código lá do nosso ESP com o chatbot. Porque agora construindo o chatbot, a única coisa que eu preciso fazer é dar um request, acessar o endereço na minha rede local que tem aquele códigozinho para on e para off. Conectando isso com uma mensagem que apareceu no chat. Então, quando eu capturo esse comando de ligar no chat, eu mando uma mensagem lá para o meu chat, dizendo lá para as pessoas que estão no chat. Meu bot também manda uma mensagem para eles dizendo que os eletroblocos estão on. Essa aqui é uma mensagem padrão de um antigo bot que a gente estava fazendo. Mas, enfim, dou essa mensagem, esse feedback para a galera e faço um request nesse site aqui, nesse endereço IP aqui. Então, como a gente já sabe, toda vez que alguém da minha rede local acessa esse endereço, o meu LED liga. Porque lá no código que a gente escreveu com o ESP, tem tudo que vai acontecer ali no mundo físico, nas portas digitais e analógicas do ESP, quando a gente acessar esse endereço. E aqui, então, quando eu capturo a mensagem e desliga, eu acesso um endereço diferente. Esse eu acho que é o jeito mais simples de conectar as duas coisas. Eu não conheço ainda a ferramenta o suficiente para dizer se essa é a única maneira ou se essa é a melhor maneira, mas foi muito simples utilizar dessa forma. Porque assim, sempre que eu precisar dar uma manutenção na questão do chatbot, mudar as palavras que eu quero capturar ou construir novas palavras que vão ativar as coisas, eu só estou interagindo com o chatbot. E quando eu quiser aqui fazer uma função nova, trazer novas funcionalidades para a questão física de comunicação com as portas do meu ESP, então eu passo aqui para o código na interface do Arduino. Então esse foi o meu primeiro contato com o ESP32. Agora a pergunta que não quer calar, né? Será que eu vou substituir o meu querido Arduino pelo ESP32? Será que vale a pena? Bom, na minha opinião, depende muito do projeto que tu vai fazer. Com certeza eu não vou substituir 100% o meu querido Arduino pelo ESP32, porque eu acho que o Arduino hoje está dando conta de muitos dos projetos que eu tenho interesse em fazer. Mas como o ESP32 tem essa vantagem de ter o módulo de internet já integrado nessa placa, então com toda certeza, para aplicações de internet das coisas e automação residencial, não tenho dúvida de que eu vou substituir o Arduino para fazer esse tipo de aplicação. porque agora, para mim, na minha opinião, se eu tenho essas duas ferramentas, não tem mais sentido eu utilizar o Arduino para fazer comunicações com o Wi-Fi se eu tenho uma placa que já tem tudo isso dentro dela. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho dessa experiência. Não esqueçam de acompanhar as lives todo dia às 8 horas da noite. E eu tenho que agradecer muito a AD Robótica por me mandar esse ESP32, por deixar um cupom de desconto bacana aqui para vocês e por apoiar os projetos que a gente faz por aqui, né? Um beijo para vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!